Olá, eu sou Carla Camargo, eu sou psicóloga clínica. Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês a respeito do que é um transtorno de humor e qual que é a relação de um transtorno de humor com dias ruins e dias que são bons na vida de uma pessoa. Será que realmente tem uma relação? Será que não estar bem, ter essa alteração do seu humor, quer dizer que a pessoa tem um transtorno? Bem, o que caracteriza um transtorno de humor? O transtorno de humor é caracterizado por alterações prolongadas, tanto de aspectos tristes, sentimentos de tristeza, quanto de felicidade excessiva. Tudo muito intenso e por um período prolongado, tá? Dentro dos transtornos de humor, eles são classificados, nós temos a depressão, nós temos dentro da depressão o ciclo de mania, nós temos o transtorno bipolar. A ansiedade, ela causa uma alteração no humor da pessoa, no sentimento, porém ela não é considerada um transtorno. Então, e temos também a ciclotimia, tá? Depois, mais pra frente, a gente vai entrar um pouquinho e falar sobre cada uma delas, tá? Bem, quem pode ser acometido por um transtorno de humor? Não existe uma faixa etária específica, portanto, desde crianças aos jovens, aos adultos, eles podem ser comprometidos e até idosos, então não existe uma faixa etária específica. O que sabemos é que tem pessoas que tem mais predisposição a desenvolver um transtorno, tá? Pessoas que tem histórico genético familiar, então histórico hereditário na família, que pessoas que tiveram transtornos de humor, seja ela uma depressão, seja um transtorno bipolar, né? Então, tem grande chance de vir a desenvolver o transtorno também. Outras situações também, diante de perdas muito significativas, separações, né? Podem desencadear um transtorno, tá? Bom, voltando pra nossa questão, que seria qual que é a relação do transtorno em dias bons e dias ruins? Bom, no decorrer de um dia, uma pessoa, ela vai apresentar várias sensações, vários sentimentos durante o seu dia, tá? Ele vai se alternar, só que assim, isso é natural e acontece com grande parte, praticamente com nós todos, ser humanos, tá? Exceto quando a pessoa não está bem, ela tá passando por algo que é bem diferente, uma forma diferente dela funcionar. E aí a gente já tá falando de doença, mas o ser humano, no dia a dia dela, ela vai passar por mudanças, tá? Então tá, vou dar um exemplo pra gente entender um pouquinho melhor o que eu tô falando. Imagina que a pessoa vai trabalhar, ela levanta, ela se prepara, ela toma o café da manhã, ela acorda contente, ela tá bem com ela mesma. E aí no caminho do trabalho, o transporte que ela utilizou pra chegar ao trabalho quebra e ela tem que pegar outro. Com isso, o sentimento dela que antes de repente tava bom, tava agradável, pode ser de raiva, pode ser de irritação, pode ser de tristeza, e até de alegria, dependendo da situação. Percebe que muda, a pessoa tava ali bem e aí aconteceu algo que mudou esse sentimento dela, né? E aí, isso foi um exemplo. E aí no decorrer do dia vão ter muitas outras situações que vai fazer com que altere nosso humor. E isso é natural, isso é esperado pra nós, seres humanos. O que difere dessa alternância dos sentimentos, né? Do humor, não sentimentos, né? Essa alternância do humor é que nos transtornos, os sentimentos, essa combinação dos sentimentos de tristeza e felicidade, eles são excessivos. E essa mudança, ela se dá abruptamente, né? Então, a pessoa, às vezes, ela tá muito triste, muito deprimida, sem vontade pra nada. E de repente, ela já tá feliz, ela tá muito contente, ela não tem limite, ela tá se desafiando. Então, assim, é isso que difere o que é esperado, o que é natural de um transtorno. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada!